Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos nos desafios da nossa fé. E agora nós estamos meditando a respeito das promessas de Deus. Como elas podem fazer parte da nossa vida. Como ela pode fazer parte dos desafios da nossa vida que exigem fé. Hoje nós vamos falar sobre as promessas que há de Deus para nós. As promessas para aqueles que estão vivendo amedrontados. Promessas para os amedrontados. Nós conhecemos a sensação de um coração que bate depressa. Um peito que fica apertado. E muitas vezes o pânico paralisa a nossa mente. Não conseguimos prever, mas de repente ele vem. É possível até que leve alguns momentos para compreendermos. Mas em breve percebemos que é o medo que chegou à nossa alma. O medo nos atinge em diferentes ocasiões. O médico diz, aquele caroço é maligno. Seu filho foge de casa. E há muitas outras situações que podem produzir o medo em nossas vidas. Mas como nós devemos enfrentá-lo? Como nós podemos vencer o temor paralisante que parece muitas vezes golpear-nos no ponto mais frágil da nossa vida? Primeiro, nós devemos reconhecer de onde é que vem o medo. Ou seja, qual é a fonte do medo? Segundo Timóteo 1,7 diz assim. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo que nos faz falhar no amor e pensar irracionalmente não vem de Deus. É a primeira coisa. Se Deus é amor e a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, a causa de termos medo não vem de Deus. O segundo passo para nos livrarmos do medo está lá em 1 João 4,18. Como já falei, que declara no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós sentimos medo, nós estamos desconfiando do amor de Deus por nós. Ou seja, não estamos totalmente convencidos do amor de Deus por nós. Nós precisamos entender que Deus é amor. Qualquer gesto de Deus em nossa direção sempre será um gesto de amor. 1 João 4,16 diz mais. O perfeito amor conhece e crê no amor que Deus tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Então, nós devemos enfrentar o nosso medo. Devemos voltar-nos do irracional para o racional e declararmos o seguinte. Eu creio que Deus me ama, que Ele é soberano e nada pode acontecer sem Sua permissão. Esse medo não vem de Deus. Este medo não vem do Deus que está em mim. Não me deixarei vencer por pensamentos paralisantes, pois eu, a partir de agora, decido confiar em Deus e em Seu amor. O resultado dessa escolha é expulsar o pavor, o tormento causado pelo medo. E a mente sadia, a mente que está sobre o controle de Deus, ela está sempre tranquila, pacífica. O que nós precisamos entender é o que Deus está nos prometendo. Com a mente controlada, poderemos agir e reagir e mover-nos em poder e amor nas situações que muitas vezes nos paralisam e nos provocam medo. Então, nós precisamos entender que no dia em que nós temermos, quando nós tivermos medo, quando entrarmos em pânico, nós não podemos perder o controle, ficarmos paralisados. Quando o medo chegar, corra para a rocha que é mais alta que você, aquele que prometeu refúgio em meio às tempestades. conheça a sua promessa, depois corra, esconda-se nas dobras da rocha. Pois Salmo 46, 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, um socorro bem presente no tempo de angústia. O que nós precisamos fazer para não temer é descansarmos nossa mente e nossas emoções nas promessas de Deus, principalmente. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas que nos acontecem colaborem para o nosso bem. Em meio à tristeza, à tragédia, inclinamos-nos muitas vezes e negamos as promessas de Deus quando alimentamos o espírito de medo, de desânimo. Todavia, quando refletimos melhor e compararmos esse medo com o amor soberano que nós temos de Deus por nós e que nós vemos revelado por meio de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus, por meio das promessas, nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Suas promessas, como dizem, são sim e amém. Jeremias 29, 11 diz Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Se compreendermos que Deus não deseja a nossa ruína, mas sim a nossa purificação, descansaríamos nesta consoladora promessa. É doloroso muitas vezes e difícil de aceitar, sim. Mas Deus promete. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que creem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por meio do seu decreto. Então, você não pode mudar muitas circunstâncias na sua vida, mas você pode encontrar descanso e refúgio em suas promessas. Lembrando que a palavra de Deus é verdadeira e suas promessas são sim e amém. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. E nós vamos continuar falando sobre vivendo sob as promessas de Deus. Até lá!